Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cultivando Pedologia. No vídeo de hoje, nós vamos conversar com a professora Maria Eugênia Escobar, que é professora do Departamento de Ciência do Solo da Universidade Federal do Ceará e atualmente é a diretora do Núcleo Regional Nordeste de Ciência do Solo. Núcleo Regional Nordeste? O que é isso? Se você não tem a resposta, você precisa assistir esse vídeo, que nós vamos falar sobre esse núcleo e também vamos falar sobre a sexta edição da Reunião Nordestina de Ciência do Solo. Tá bom? Se liga aí que a gente volta depois da vinheta. Saudações, professora Maria Eugênia. Seja bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. e iniciando, eu gostaria já de perguntar, né? Você é a nova responsável pelo Núcleo Regional Nordeste de Ciência do Solo. Então, assim, o que é o Núcleo Regional Nordeste de Ciência do Solo? E por que os estudantes e profissionais da área deveriam se filiar à Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e se vincularem a esse núcleo? Roni, primeiro, eu queria lhe agradecer pelo convite e lhe parabenizar pelo seu canal. Sim? A gente está muito contente com o Núcleo de você ter lembrado de nós para falar sobre o Núcleo e cumprir dessa forma com um dos objetivos que realmente é aproximar, que informar o que é. E essa pergunta é importantíssima. Muitas pessoas não sabem. A Sociedade Brasileira de Ciência do Solo ela foi criada em 1947 para congregar pessoas e instituições e promover o desenvolvimento da Ciência do Solo no Brasil. Dessa forma, o Núcleo Regional Nordeste ele foi criado já em 2010 e foi oficialmente, começou a existir a partir de 2011 com a criação do seu regimento, sim? E registro na sociedade. O Núcleo nós temos como objetivos além da necessidade de descentralizar a administração da sociedade brasileira é promover o desenvolvimento e divulgação da Ciência do Solo junto às instituições públicas e privadas que lidam com a Ciência do Solo, sim? O Núcleo Regional Nordeste ela tem sede provisória na cidade de Recife, em Pernambuco e representar a sociedade nos estados que compõem o núcleo, sim? Que seriam os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe Então esses são os estados que estão sob a jurisdição do Núcleo Regional Nordeste Então muitas pessoas não sabem qual é o papel do núcleo ou mesmo da sociedade e é isso mesmo é fazer um vínculo entre sociedade e ciência mas não é a sociedade brasileira de Ciência do Solo é a sociedade como um todo Então tanto a sociedade como o núcleo estão aqui para ajudar a difundir conhecimento e que esse conhecimento contribua para a tomada de decisões no que se refere à exploração, tratamento e conservação de solo e da água Então por isso é que as pessoas que trabalham principalmente com solo e fazem Ciência do Solo que devem se associar para contribuir com essa labor que não é só de um pequeno grupo de pessoas que estamos aqui na diretoria ou que compomos o núcleo, sim? Mas todos que fazem Ciência do Solo se puderem se associar vão garantir isso, essa divulgação e garantir essa preservação desse recurso É um trabalho contínuo e intenso Então por ser algo muito dinâmico e por conta das diretorias das gestões serem curtas é necessário que cada vez mais pessoas se associem para que haja uma diversidade também e contribuam chegando nos diferentes espaços aqui da região Então a cada dia avanços nas ciências a cada dia temos novos resultados e a região do Nordeste vem se destacando no país com isso, crescendo e trazendo grandes contribuições que devem ser divulgadas Então faço um chamado para que as pessoas se associem e permaneçam na sociedade No final das contas estamos falando de um dos bens mais preciosos que garante a vida do planeta que é o Solo Também gostaria de aproveitar aqui para fazer um chamado mais um motivo para se associarem na sociedade Em breve lançaremos uma chamada para fazer a eleição dos coordenadores das comissões especializadas do núcleo que são as mesmas da sociedade Para isso, somente sócios que estão em dia podem se candidatar e votar E com isso esperamos que o núcleo seja realmente participativo na divulgação de ações Queremos chegar mais à sociedade E esses coordenadores, candidatos por interesse próprio se eleitos e distribuídos nas diferentes regiões do núcleo certamente vão para um grande diferencial Além dos coordenadores das comissões especializadas a gente também pretende acabamos de ter a nossa assembleia e foi aprovado para ter também a participação dos estudantes dentro da diretoria Então vão ter os estudantes um representante vicente que vai ajudar também na divulgação da ação do núcleo nos diferentes cenários Então é muito importante essa pergunta e a gente espera realmente que haja cada vez mais sócios dentro da sociedade do núcleo também Perfeito Você faz aí uma construção um link entre o núcleo regional nordeste de ciência do solo e a sociedade quando você fala sociedade você está falando da sociedade em geral Isso mesmo E o que você diria? Qual é a contribuição desse núcleo para a sociedade em geral? Isso mesmo que eu te comentei Rony Por estarmos tratando de solo e o solo é o que nos garante e sustenta a vida Todas as pessoas não só quem faz ciência do solo que vai entender ou se beneficia sabendo dele Todas as pessoas dependemos de uma ou outra forma do solo Então as pessoas não sabem tem gente que quando a gente fala para alguma pessoa que não é da área acadêmica que trabalha com solo ficam como perdidos Mas solo? O que é isso? Então a gente tenta explicar e é para isso que a gente está aqui mostrar de forma a gente não faz pesquisa a gente divulga a pesquisa que todas as instituições e pesquisas e entidades e instituições de pesquisa e ensino fazem e divulgamos e divulgamos tudo isso para que as pessoas realmente compreendam Talvez temos diferentes eventos ao longo do ano não só dentro da sociedade ou núcleo mas os eventos mundiais temos o Dia Mundial do Medio Ambiente o Dia Mundial do Solo e aos poucos as pessoas estão se informando o que é e para que Então cumpre com uma são várias as funções que o solo exerce e que está envolvida no nosso dia a dia e que as pessoas não sabem Então essa seria a nossa principal função aproximar a ciência com a sociedade para eles entenderem de que se trata o solo como eles estão beneficiados se fizerem um bom uso dele pensar evitar a poluição contribuir cada detalhezinho vai fazer uma grande diferença afinal das contas de forma geral Um dos mecanismos que existem para realizar essa aproximação que você mencionou são por meio de eventos né claro e o núcleo regional nordeste ele está está planejando ele está organizando a sexta reunião nordestina de ciência do solo o que que você pode falar para a gente sobre esse evento né o que que já tem planejado Bom a expectativa é enorme a reunião nordestina de ciência do solo está já na sexta edição e esta será a primeira vez que irá acontecer totalmente online e ao vivo será sediada na cidade de Recife e ocorrerá nos dias 1 e 2 de dezembro desse ano então foi um grande desafio para os organizadores que está a cargo esse ano está a cargo de pesquisadores e professores do programa de pós-graduação em ciência do solo da Universidade Federal Rural de Pernambuco e da Embrapa Solos de Recife o evento nas suas versões anteriores a reunião tinha temas voltados ao uso sustentável dos solos da região nordeste nesta nova edição por considerar que os solos fornecem e regulam muitos serviços ecossistêmicos desempenham um papel importante para o bem-estar da sociedade e o tema escolhido vem para promover debates técnicos científicos sobre as peculiaridades e potencialidades de solos no nordeste à luz dos serviços sistêmicos então nesta nova versão terá duas grandes conferências uma sobre o tema dos ecossistêmicos dos solos e o sequestro de carbono que será pelo professor Ratan Lahr uma grande celebridade um grande pesquisador muito conhecido na ciência do solo e outra conferência que será sobre as potencialidades dos solos no nordeste será proferida pelo professor pelo doutor José Coelho além disso além disso será teremos outras 25 conferências temáticas com mais de 60 palestras nas temáticas das 15 comissões da sociedade sim participarão como palestrantes pesquisadores da região nordeste além de pesquisadores de outras regiões do Brasil e do exterior os que debaterão pesquisas realizadas na região nordeste ou temas que tenham potencial para inovar as pesquisas na ciência do solo na região nordeste também haverá duas mesas redondas para debater sobre demandas técnicas científicas de setores produtivos da região nordeste e haverá publicação de anais emissão de certificados premiações dos melhores trabalhos e tudo isso com um preço super acessível então esta nova edição da reunião nordestina de ciência do solo é algo que as pessoas que estão pelo menos nas áreas não somos na ciência do solo mas nas áreas das agrárias não poderão perder uma excelente oportunidade para estar atualizado não só especificamente de solo mas os temas são muito diversos com relação ao ambiente de forma geral e uma das formas então o núcleo com a organização da reunião nordestina junto com outro veículo que a gente tem para divulgar o que se faz de ciência na região seria o boletim informativo então a gente como núcleo tem essa seria nos principais meios de divulgação e de aproximar a ciência com a sociedade que seria a reunião nordestina de ciência do solo e o boletim informativo então além da página que temos também em que sempre está se atualizando e temos as principais notícias que acontecem então a gente tenta divulgar por meio da página então além de fazer um chamado para as pessoas participarem da reunião nordestina faça um chamado também para que as pessoas se associem e que possam colaborar conosco na divulgação da ciência e nessa aproximação entre ciência e sociedade a gente quer que seja um núcleo mais amplo que haja mais pessoas que estejam realmente vinculadas e interessadas divulgando sobre o que está acontecendo de ciência do solo aqui no país então queremos dar essa oportunidade queremos pessoas novas recém-formados inclusive estudantes e algo muito importante como mencionei é a participação também de um representante decente na diretoria do núcleo regional nordeste então a gente da onde surgiu isso? pela aplicação da enquete que aplicamos recentemente então essa enquete foi aplicada não só para os sócios da região a gente tentou divulgar e foram enviados e-mails para muitos contatos realmente a gente passou de 500 pessoas que foram contatadas e queríamos as respostas para saber nós esta diretoria quer melhorar e quer garantir essa aproximação entre a sociedade e a ciência então muitas das respostas que vieram nessa enquete a gente está considerando e a primeira um dos pedidos que está aqui que já foi escutado seria essa a participação dos estudantes ou representantes decentes na diretoria então a ciência o núcleo regional nordeste quer ser bem dinâmico isso é fazer agora além da enquete vamos fazer aplicar a formação das chapas vamos ter a formação das chapas para a eleição dos coordenadores das áreas temáticas sim e a gente quer isso que seja de forma voluntária mas que sejam pessoas que estejam interessadas para que dessa forma seja bem participativo então a gente quer ser bem atuante e tentar realmente cumprir com isso essa aproximação entre ciência e sociedade perfeito lembrando que eventos como a 6ª reunião nordeste na de ciência do solo não são eventos especificamente para professores ou para quem está na academia são para estudantes de nível médio de nível técnico estudantes de ensino superior de pós-graduação profissionais que já atuam no mercado de trabalho em fazendas ou representantes de produtos então assim é uma forma de aproximar todo mundo de todo mundo conversar aferir a linguagem e aproximar as instituições de ensino de pesquisa com o mercado e ver que existe uma conexão muito clara entre tudo isso e para todos esses que estão envolvidos no processo e que têm interesse de participar da reunião nordestina de ciência do solo como é que eles fazem para se inscrever Olha além das pessoas que você menciona também estão os agricultores a gente tem visto nas últimas edições da reunião nordestina a participação de agricultores e a gente não só para eles escutarem e aprender o que está acontecendo porque pesquisa é para isso a pesquisa participativa é isso envolver quem está realmente no campo e que tem um conhecimento enorme que eles também possam compartilhar conosco esse conhecimento então esse evento é uma oportunidade para isso para compartilhar eles aprenderem e também para nos ensinar então para os que estiverem interessados de participar de assistir a reunião nordestina de ciência do solo na sua sexta edição poderá acessar a página do evento sim também poderão procurar a página da EVEN3 que seria a empresa que está encarregada de fazer a gestão online ou procurar também se encontra o link na nossa página do núcleo regional nordeste de ciência do solo então além das redes sociais realmente está tendo uma divulgação muito grande e esperamos nós como núcleo e a comissão organizadora da sexta reunião nordestina de ciência do solo que haja uma grande participação e não só pessoas daqui da região nordeste é um espaço aberto para todos os interessados aqui no país e inclusive gente de os vizinhos os países vizinhos na anterior edição a gente teve pessoas de outros países interessados considerando a qualidade da programação e esse ano a programação está assim das melhores realmente de um nível elevadíssimo então tem isso procurar a página do evento ou procurar a event 3 também para fazer essa achar a informação do evento eu não tenho dúvida que será um evento histórico com certeza esse ano todos tivemos que nos reinventar e fazer adaptações e um dos pontos positivos que afinal das contas temos que ver esse ano por conta da situação trazida pela pandemia que se não tivesse sido dessa forma online acredito que seria os convidados palestrantes poderiam ser outros também de grande qualidade mas a gente está tratando esse ano o nível está lá em cima então realmente é algo muito positivo e o preço que ninguém não vamos ter as despesas como deslocamento com alojamento etc que muitas vezes essas pessoas principalmente os estudantes vem como um impedimento esse ano não tem excusa o preço o valor da inscrição está super acessível e com todos os benefícios então além de poder participar e de ganhar todo o conhecimento que o evento traz teríamos teríamos a possibilidade de publicar resumos vão ser publicados os anais do evento vamos ter a emissão de certificados premiação dos melhores trabalhos então realmente são vários os atrativos que temos nessa nova edição da reunião nós destino a essência do solo perfeito professora avisando a você que está nos assistindo que todos esses links que foram comentados agora estão aqui embaixo na descrição do vídeo é só você clicar aí que já vai abrir a página e você vai poder fazer a sua inscrição tá bom professora novamente aí muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e eu sei que é difícil encontrar um horário nessa agenda a gente nesse modelo de home office está tudo muito corrido muita atividade e o tempo todo você abriu os olhos você já está na frente do computador trabalhando tem uma lista enorme de coisas muito obrigado e agora eu passo a palavra para você fazer suas considerações finais só lhe agradecer pelo convite mais uma vez para benizar e lhe encorajar a continuar a gente espera que não só por conta da pandemia que você esteja fazendo essa divulgação mas que você continue porque certamente tem trazido temas muito importantes as pessoas convidadas que já participaram até agora trazido temas muito importantes relacionados à ciência do solo e o melhor numa linguagem tão fácil tão acessível que isso que realmente favore garante essa aproximação então você está contribuindo também com parte dos objetivos que temos como núcleo essa aproximação e você está fazendo isso então quero lhe agradecer e parabenizar continue assim muito obrigado fiquem bem e aí e aí O que é isso?